Qual o tratamento para uma crise de ansiedade? Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. E qual que é o tratamento então para a crise de ansiedade? Bom, para a crise de ansiedade não existe tratamento. Como assim, Sandra? Claro que existe! Eu tenho crise de ansiedade, eu tomo medicamento e aí eu sei que isso melhora. Ou teve até um período que eu nem tinha crises, que estava super bem. Eu faço terapia, eu aprendi como respira, aprendi também técnicas de relaxamento. Como é que você está me dizendo que não tem tratamento para a crise de ansiedade? Pois é, na verdade assim, crise de ansiedade é como se fossem os sintomas ansiosos na sua maior intensidade. Então a gente sabe que é o cume de uma montanha que vai crescendo os sintomas ansiosos, ok? Então o que eu estou dizendo para vocês é que a gente não trata os sintomas. Os sintomas, a gente aprende a controlar. Medicação, relaxamento, exercício físico, meditação, respiração dos cinco passos, que é a respiração que nós ensinamos e recomendamos. Tudo isso, gente, são técnicas de controle dos sintomas. Só que a ansiedade, ela não é aquilo que você enxerga que são os sintomas ansiosos, sendo eles os sintomas físicos ou mesmo os emocionais. Ansiedade não é a palpitação no coração, não é esse medo absurdo do que pode acontecer, não é a imaginação catastrófica, não é a falta de ar na respiração. Isso são os sintomas, são as consequências. Então quando a gente trata, a gente não trata a crise, a gente não trata os sintomas, a gente trata a raiz, aquilo que de fato está dentro da sua mente, muitas vezes no campo de um inconsciente, de um subconsciente, que você não nota e que vão desencadear nesse processo todo, que são sintomas ansiosos. O que eu estou querendo dizer e a gente gosta muito de usar é a metáfora da árvore. A árvore a gente enxerga o tronco, a copa, os seus galhos, suas flores, suas folhas. Isso tudo é o que a gente vê num quadro de ansiedade. Isso tudo são aquilo que a gente chama de sintomas, de crises. Isso tudo é o que você observa e se alguém tiver do seu lado também vai observar. Mas de fato, o que faz com que a árvore tenha esse tamanho e a árvore esteja viva é a raiz, aquilo que está debaixo da terra e que a gente não observa. E acredite que a quantidade de raiz suficiente para uma grande árvore é tão imensa quanto aquilo que você vê. Mas você não consegue de verdade eliminar a árvore se você não elimina a raiz dela. Você poda a árvore, você de fato tira os galhos, corta o tronco. Mas o que acontece numa árvore quando a gente faz isso? Ela volta a brotar. Por isso que eu estou falando para vocês que o que a gente faz com sintomas é um controle, é essa poda, é esse cortar. Mas de verdade, o que vai resolver as crises e toda a sintomatologia que faz parte de um quadro de ansiedade é a raiz. É quando de fato a gente trabalha a raiz. E aí sim, vem eliminar definitivamente a ansiedade. Então, tratar as crises de ansiedade é de verdade tratar a raiz da ansiedade. E essa raiz de ansiedade, nós enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, nós chamamos de programação mental. E essa programação mental, ela é feita em situações traumáticas. Então, a gente tem crenças, tem programações mentais negativas que acabam gerando, dependendo dos gatilhos, um quadro de ansiedade. Então, se a gente quiser se ver livre definitivamente da ansiedade, é preciso que a gente trabalhe essa programação. Ou seja, a gente reprograma a sua mente para crenças fortalecedoras, para crenças positivas, para que você aprenda a discriminar o que de fato são estímulos negativos e que você precisa entrar dentro do mecanismo de luta ou fuga e que são estímulos que você aprendeu que eram negativos, mas que de fato não são. E você não precisa mais ter toda essa sintomatologia da ansiedade para lidar com isso. Isso a gente faz através de um tratamento que, inclusive, nós disponibilizamos online hoje. Se você quiser saber mais, vai até o nosso site. Lá na aba tratamentos, você vai conseguir todas as informações que, muito possivelmente, te deixar aí com uma pulga atrás da orelha. Como assim? Um tratamento que trabalha a raiz é isso mesmo. E aí, neste tratamento, a gente consegue te deixar livre da ansiedade em 21 dias. Incrível, né? O site é www.chegademediansiedade.com.br Qualquer dúvida que você tiver, deixa pra gente, que a gente vai ter uma imensa alegria de poder resolver. Gratidão pelo seu curtir, pelo seu compartilhar. É muito importante que as pessoas saibam que, na verdade, medicamento, respiração, são técnicas de controle. Mas o que realmente trabalha a ansiedade e trata ela é quando a gente olha pra raiz dela e elimina. Foca no que funciona.